Olá, seja bem-vindo. Nessa aula a gente vai dar continuidade então aos nossos vídeos. Agora a gente vai fazer rapidamente uma conexão com o banco de dados para que a gente possa entender como é que funciona o mecanismo para a gente poder fazer esses acessos. Então vamos lá. A aula de hoje, a gente continua aqui criando o nosso servidor com o RORCE. Agora a gente vai fazer a criação aí de uma conexão simples com o banco de dados. Eu vou utilizar aqui Firebird para simplificar bastante. Então a gente vai fazer essa etapa nessa aula. Então vamos lá. E não se esqueça, faça aí, siga-nos no Instagram, YouTube, Facebook e Telegram e entre aí também no nosso grupo de discussão aberta aí no Telegram. O endereço está logo abaixo, tá bom? Vamos lá. Bom, a gente inicializou na aula anterior, a gente começou o nosso servidor, a gente criou bem rapidamente aqui um server, muito rápido para a gente poder entender os primeiros passos na criação desse servidor. A gente exemplificou aqui que eu poderia ter uma URI aí, relatório X e aí passar alguma informação para ele, etc. Enfim, então a gente criou aí rapidamente alguma funcionalidade no nosso servidor, tá? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou precisar conectar essa minha aplicação em um banco de dados. Então eu quero mostrar para você como é que a gente faz isso, tá? Primeira coisa que a gente vai criar aqui um data module, tá? Então eu vou criar aqui File New Order, vou utilizar database, procurar aqui data module. Vou salvar esse data module como dados. Então nele que a gente vai ter aí as conexões com o nosso banco de dados, tá? Eu tenho uma base aqui dentro do meu, da minha rede rodando, né? Um banco de dados Firebird rodando e a gente vai fazer essa conexão então, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho um data module simples, sem nenhum grande segredo, tá? Então aqui eu vou criar como dm, vou salvar unit aqui, ó, como untdm lá na nossa pastinha do servidor, tá? Então ok aqui. E aqui basicamente o que eu vou fazer é criar essa conexão. Eu vou utilizar aqui o FireDAC para poder conectar ao meu banco de dados. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Simples, vou colocar um fdconnection. Eu recomendo, tá? Aqui didaticamente eu vou puxar os componentes para cá, tá? Eu vou colocar os componentes no data module, vou criar o data module com você. Mas eu recomendo fortemente que você utilize aí a criação desses controles, tá? Você separe corretamente aí o desenvolvimento, separe em camadas, crie uma classe. Ou você pode utilizar outras classes também que são recomendadas aí pela galera do Hashload. Tem algumas coisas prontas, algumas coisas de dataset para fazer a serialização. Então tem uma série de coisas legais aí, de implementações para ficar ainda mais interessante e mais fácil de manutenção do seu sistema, tá? Eu vou fazer aqui de um modo bem tradicional para você poder entender exatamente o que eu estou fazendo, tá? E aí depois a gente evolui para um outro mecanismo, ok? Então eu vou criar aqui um fdconnection, vou colocar o nome dele de fdcon, certo? Eu vou pegar aqui, ó, dois cliques nele. Eu vou abrir aqui as credenciais, vou utilizar Firebird, certo? Vou colocar aqui, ó, eu já sei o caminho correto do meu banco. Então eu vou colocar c2.barra databases, barra Firebird, barra, e eu tenho um banco lá chamado turbo.mobile.fdb, ok? Senha padrão, né? sysdba, master key. Aqui vai ser tcpip, o meu servidor local e a porta 3050, tá? Eu não vou testar ainda a conexão porque eu vou ter que informar para ele aqui a DLL do Firebird, tá? Então eu vou pegar aqui o driver físico, né? Então eu vou pegar aqui fsfb, vou colocar ele aqui, tá? Beleza? Vou colocar aqui, ó, no vendor lib, c2.barra fd, fbclient, né? .dll Agora sim eu posso vir aqui e tirar o login prompt, dar dois cliques nele aqui e eu posso testar a conexão. Se eu não errei nada, ok, conectado no meu banco de dados, ok? Sem problema nenhum. Ainda didaticamente eu posso simplesmente puxar aqui uma query, né? Posso puxar aqui uma query, essa query eu posso dar o nome dela, sei lá, de vendas, por exemplo, ou de clientes, ou enfim, né? Vou colocar ela como um fd, é, qry clientes, ok? Vou fazer aqui um select qualquer, tá? Select asterisco from totalmente didático, tá? A ideia aqui, é, vou colocar aqui pessoa, que é o nome da minha tabela, ok? Ok? Botão direito, vou executar aqui, ó, colocar os meus fields, tá vendo? Beleza, então eu tenho uma conexão com o meu banco de dados, tá? Então eu vou tirar aqui o connected como true, né? Vou lá nos eventos, ó, on before connect. Eu vou fazer aqui também, de forma bastante didática, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar um arquivo INI, pra que eu possa conectar, pra eu ter um arquivo aí com as credenciais do banco. Poderia utilizar o próprio arquivo do FireDAC, né? Tem um arquivo INI do FireDAC, você manda junto com a aplicação, mas só pra facilitar aqui o nosso trabalho, eu vou fazer o uso de um arquivo INI mesmo, tá? Então eu vou só organizar aqui os meus, as minhas units, e vou adicionar aqui, ó, INI files, tá? INI files, ok? Vou organizar de novo aqui, beleza? Tá ali o meu INI files, aqui em cima, vou lá embaixo na minha aplicação, e eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu tentar fazer um select num banco, abrir um dataset, alguma coisa, primeiro, né, no before connect do meu componente de conexão, eu vou carregar os dados de um arquivo INI com as credenciais daquele banco, tá? Então eu vou criar aqui uma variável, chamada INI file, do tipo TIN file, ok? Vou dar um try, except, um try final aqui, né? Aí, é INI file, ó, free end, vou colocar INI file, ponto INI, tá? Apertão, desculpa, aqui é ponto free, eu tô com o nome, tô com o INI file na cabeça aqui. Vou inicializar minha variável, né? Deixa eu só fechar um pouquinho aqui essas telas, pra gente ter bastante espaço aqui, pra gente poder visualizar, né? Então, básico, INI file, dois pontos, TIN file, ponto create, vou ter que dar o caminho, né? Então eu vou colocar aqui, extract file path de param str de zero, tá? Mais, o nome do arquivo, que vai ser config.ini. Se eu não coloquei os lugares, se eu não coloquei nada errado, ele vai inicializar com o nome, com o arquivo INI, tá? Beleza. O que que eu vou colocar nesse arquivo INI? Eu vou puxar já esse arquivo INI pronto e trazer também a codificação pra ficar mais rápido, tá? Mas, basicamente, eu quero, tudo aquilo que eu configurei agora, né? Database, usuário, senha do banco, porta, IP, né? Eu vou trazer todas essas informações para este arquivo, né? Eu vou trazer desse arquivo e vou alimentar aqueles parâmetros lá do nosso FD Connection, ok? Então, vamos lá? Ó, pra ficar fácil, eu vou colar aqui o arquivo INI, vou abrir ele rapidamente aqui no bloco de notas. Basicamente, são essas as informações que eu preciso. Database, username, password, protocolo, server e porta. Basicamente é isso, ok? Agora, a codificação é bem simples, né? Vou pegar a codificação pronta aqui, só pra gente não perder tempo nessa etapa, que é uma etapa bem simples, bem padrão, todo mundo tá bastante acostumado a fazer isso, tá? Então, ó, vou simplesmente substituir aqui o dado, ó, as informações. A única coisa que eu fiz foi colocar um Lzinho na frente, que é de variável local, tá? Então, ó, variável LINFile, e aí eu tenho as variáveis LDatabase, username, password, protocolo, servidor e porta. Inicializo a minha variável aqui, ó, com a instância do arquivo INI, deixa eu fechar aqui embaixo. Inicializo, trago as informações, faço a leitura, readString, né? Utilizo aí o método do próprio, da própria classe INIFILE, carrego isso na memória, e aí atualizo o arquivo lá na, naqueles parâmetros do FDConnection. Então, eu tô colocando aqui, ó, database, username, etc e tal. Então, eu tô colocando todas as informações aqui. Desse modo, na hora que eu for fazer a distribuição, eu distribuo o arquivo INI mais esse arquivo aí de, o arquivo do nosso servidor, ok? Então, basicamente é isso. Se eu der um contra F9 aqui, ele vai executar. Tá vendo? Ó, tá tudo certinho, beleza. O que eu preciso fazer agora? Agora, eu preciso inicializar este data module, tá? Então, a gente vai precisar inicializar ele, tá? Então, o que eu faço? No meu, no Project Source aqui, né, na, na, na nossa raiz do projeto, eu tenho aqui já a referência dele, porque tá no Project Source, e aqui no momento de eu fazer o meu uso, eu vou precisar normalmente fazer aqui, ó, a carga dele. Então, eu vou colocar dm, que é o nome dele lá, tá? Eu vou ter que criar uma variável pra isso. Eu vou falar tdm.create, vou criar aqui como new, pronto. E aqui, dm, né, free and new, dm. Eu preciso liberar ele da memória também. Então, aqui, a partir desse momento, eu posso normalmente fazer as minhas queries, fazer tudo que eu quiser. Como eu falei, é um projeto bem simples, bem compacto, pra que você possa entender todos os passos, todos os mecanismos aí de trabalho com banco de dados, né, enfim. Então, a gente tá vendo aqui bem passo a passo, bem do início, pra gente poder entender, pegar esse feeling aí e depois ir avançando aos poucos, tá? Mais uma vez, recomendo que você observe o projeto Hashload, o projeto Horse, né, da galera do Hashload aí. E tem algumas classes, né, alguns midwares já prontos pra facilitar esse trabalho no dia a dia, ok? Então, beleza, ó. Eu vou fazer um teste bem simples aqui, ó. A gente não vai ter nenhuma função ainda, eu vou só fazer aqui algo bem simples, tá? Nem vou jogar esses dados ainda pra aplicação cliente, eu vou simplesmente fazer assim, ó. Function, vou pegar aqui, digamos que eu tenha aqui pessoa, né, então eu vou colocar aqui pessoa, tá? Nem vou colocar parâmetro por enquanto, eu vou devolver aqui um t json array, tá? Beleza. Ctrl Shift C, eu vou colocar aqui um system.json, tá? Que eu vou precisar usar. Ok. Aqui a gente vai fazer algo bem simples, ok? Vou colocar uma const aqui. lsql igual select, né, bem simples, bem trivial, pra você ir acompanhando aos poucos aí, ó. tb pessoa, ok? Beleza. Aqui, o que a gente vai fazer? Simples. Try finally qry eu tenho aqui o meu clientes, ponto activo igual a falso, né? Então, isso aqui você já tá bem acostumado, né? Aqui é true Beleza. E aí eu vou só atualizar aqui, ó, pra não pegar dados de cache, né? Ter certeza absoluta aqui que não vai ter nenhum problema, vai ter nenhuma informação carregada aí. Underline é lsql, né? Pronto. Ok? Então, ó, coisa simples, bem tranquilo. Lembrando, mais uma vez, né? Aqui é bem trivial, bem básico, pra você ir pegando o jeitão e depois ir avançando aí no seu dia a dia. Ok? Então, ó, fiz uma abertura de informação, de dados, né? Uma select simples. Aqui eu simplesmente vou dar... Eu posso colocar aqui as minhas exceções. Enfim, a gente vai entrar na parte de exceções também. Então, vou deixar por enquanto só assim, só pra gente poder entender, tá? Vou salvar aqui. E aqui, ó, se eu quiser eu posso simplesmente... Pessoa, né? Não vou nem fazer ainda a devolução dos dados para a aplicação cliente, tá? Eu vou deixar ele responder no Pong aqui normalmente, tá? Então, ó, vou executar aqui a aplicação. Compilar, né? Beleza. Vou colocar aqui um breakpoint, só pra gente poder entender isso, tá? Executar. Aplicação no ar. Se eu for lá no insônia. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez na aula anterior, ó. Ó, send. Ah, eu esqueci aqui, né? Que eu acabei de... Mudando aqui, né? Sem querer. Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Ping, né? Ok. Vou executar de novo. Acabei fechando aqui em insônia também, não tem problema. Vamos lá. Vamos abrir ele aqui. Muito bem. Executou. Retornou aqui. Vai passar pelo friend new. Vai dar um response. F9. Se eu for lá no insônia, tá aqui. Mostrando Pong. A gente não tá retornando os dados ainda que foram encontrados do lado do servidor. A gente vai fazer isso com calma, tá? Mas aqui já dá pra você entender como que é o dia a dia. Como que você pode começar a inicializar um projeto seu. Ok? Então, ó. A gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais e também no nosso Telegram. Então, muito obrigado. Bons estudos. E até a próxima.